Bom, então fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal dessa vez pra gente fazer um vídeozinho um pouco diferente e não um vídeozinho de gameplays aqui que é o costume no canal. Vou fazer um vídeozinho um pouco focado pro pessoal que tá começando a jogar o Dead by Daylight agora, muitos pelo mobile inclusive, e não sabem, não fazem ideia de que tipos de gírias e expressões há no jogo ali, o que a pessoa tá falando, um exemplo grande disso são muitos comentários naquele meu vídeo das 10 dicas de killer, que eu fiz ali como jogar de killer 10 conhecimentos básicos, muita gente comentou que não fazia ideia do que eu tava falando no meio do vídeo, o que era check, o que era moonwalk, o que era isso, o que era aquilo. Bom, então vou tentar resumir bastante coisa sobre o DBD e suas gírias, ok? Bom, então pra quem tem um pouquinho mais de horas de jogo aí, duas mil horas de jogo, já é macaco velho no jogo, esse vídeo não vai ser muito útil, pra aquelas pessoas que são um pouco mais iniciantes, esse vídeo vai ser muito útil. Eu creio que esse vídeo não vai pegar tantas views, porque não é o costume do canal trazer esse tipo de vídeo, mas eu creio que no futuro esse vídeo aqui pode render bastante pras pessoas novas no game, ok? Bom, começando pelo primeiro tópico, a check. Já vamos direto pelo principal aqui, a check. O que é check, cara? O que é killer check? Killer check é aquele looping mais forte que tem 99% dos mapas, aquela cabana, onde normalmente o killer nasce, normalmente tem um basement lá dentro também, e o que é check em si? Eu poderia dizer que é o god looping dos sobreviventes, tá? Basicamente ali é onde o sobrevivente vai correr pra te segurar a maior parte do tempo, tem uma da, se não a pallet mais forte do jogo ali dentro, então pra quem não sabe o que é check, é aquela cabaninha que fica situada em 99% dos mapas. Por que 99% dos mapas? Porque mapas como o Larry's, mapas como o The Game, mapas fechados em geral, não possuem ela, ok? Bom, mas os mapas, maioria deles aberto, como Coldwinds, Macmillan, entre outros, possuem a check. Então pra quem não sabe, a check é aquela cabaninha que existe em 99% dos mapas. O que que é DS? Muita gente pergunta, o que que é DS? O que que é DH? Já vamos incluir os dois aqui. DS é o Decisive Strike, é um perk de sobrevivente que você consegue na Lower Strode. Esse perk permite que após você sair do gancho e o killer te focar dentro de um tempo de um minuto, e ele te pegar do chão após ele ter te deitado, você vai ter uma skill check. Acertando esse skill check, você sai dos ombros dele e atordou ele por 5 segundos, ok? Esse é o famoso DS. O DH é quase um perk, que eu poderia dizer assim, um perk god. Infelizmente ele não funciona muitas das vezes, mas quando ele funciona, ele é muito god. Que ele simplesmente tanca um hit pra você. Quando você tá machucado e está correndo, fugindo do killer, e o killer vai tentar te acertar um golpe, você aperta o botão E, pelo menos no teclado é o botão E, não sei no controle, você dá um dash pra frente, esse dash te deixa completamente imune a hits, ok? Seja insta-down, seja qualquer coisa, você fica imune por uma fração de milésimos de segundos ali. Então é um perk de sobrevivente muito bom também. Então tá aí, DS e DH, pra quem não sabia o que significava. Bom, Moonwalk. O que é o Moonwalk? O famoso Moonwalk. É quando o killer anda de costas pra esconder a luz vermelha que ele tem na cabeça, ok? Esse é o famoso Moonwalk. Os sobreviventes também conseguem fazer seu Moonwalk. Eu até hoje nunca consegui particularmente falando. Mas sobreviventes também conseguem fazer seu Moonwalk. Através de um certo jungle ali, tá ligado? Um welcome to the jungle ali nos controles. Ele vai, vai, vai. Consegue fazer o seu Moonwalkzinho. Bom, o que é Doubleback? É basicamente a mesma coisa que o Moonwalk. Isso já é mais focado no killer. Quando o killer vira a headlight dele pro outro lado, vem de costas, vira de novo. E faz meio que um paranauê ali pra conseguir te enganar e comer a tua mente, teu cérebro no looping. Conseguir um hit em cima de você. Basicamente isso do Doubleback. Outro tópico muito aí que a galera pergunta é o que é Infinity. Infinity são os loopings onde normalmente o killer demora demais pra alcançar um sobrevivente. Muitos desses infinites foram removidos do jogo. Não existem mais muitos deles. E eu até concordo com isso. Forçava muito o killer a desistir de uma boa chase porque o cara corria pra um Infinity e ficava lá eternamente com você. Não ficava eternamente necessariamente, mas ficava muito, muito, muito tempo. Um tempo absurdo que aquele looping conseguiria segurar o killer, ok? Então pra quem não sabe, Infinity são aqueles loopings muito, muito fortes. Eu posso citar um aqui pra vocês que é aquele do mapa do Fred, onde tem aquela cerquinha e a escola dentro. Ali a gente tem a cerquinha pra ficar pulando, o killer sempre tem que passar por fora. E dentro da escola ainda tem uma pallet pra te deixar safe. Então você pelo menos consegue dar uns 3 volt naquela janela ali tranquilamente e segurar o killer por muito tempo. Ali é basicamente um Infinity. Muita gente pergunta o que que é SWF? Cara, eu não sei o que que é SWF. O que que é uma SWF, cara? Todo mundo fica falando nas redes sociais SWF pra cá, SWF pra lá. O que que é SWF? SWF é a coisa mais OP desse jogo, ok? É a coisa mais OP desse jogo. Mas o que que significa? Significa sobreviva com amigos. Survivor with friends. Quando você chama seus amigos pra jogar junto e normalmente todos eles estão em comunicação. Isso é uma SWF. Isso é um grupo. Um squad, eu poderia dizer assim. Pra quem joga outros tipos de jogos, tá? É um squad basicamente. O SWF é o sobreviva com amigos. Você monta o seu squad e vai jogar de sobrevivente. Normalmente todos em comunicação. Então esse é um SWF. Outra coisa que a galera pergunta e não sabe o que que é. Que que é Lobdodge. Lobdodge é quando você acha um lobby e você não tá muito afim de jogar aquele lobby. Às vezes você diz assim. Ah cara, esse pessoal aqui é meio tóxico. Eu não tô afim de jogar contra eles. E eu vou sair desse lobby. Ou você simplesmente. Ah, não quero jogar com esse killer. Quero jogar com outro e não dá mais pra mudar de lobby, né? E você precisa sair desse lobby. Então Lobdodge é você simplesmente desistir de jogar contra aqueles caras. Ou desistir de jogar de sobrevivente naquela partida e mudar praquilo. É você sair do lobby basicamente. Esse é um Lobdodge, ok? Outra coisa no DBD. O que que é Slug? Slug é quando o killer deixa todos os sobreviventes, ou um sobrevivente pode ser, no chão. Quando ele simplesmente te bate e ele não quer te pegar pra te botar no gancho, ele te deixa no chão. Ele tá te deixando slugado. Então ele tá fazendo um Slug. O killer pode usar isso pra ganhar tempo, pra fazer uma tática. Ou até mesmo ganhar o jogo se ele conseguir derrubar todos os sobreviventes. Caso algum dos sobreviventes ou todos os sobreviventes não tenham um perk chamado Unbreakable, em quebrado, que permite com que o sobrevivente se levante uma vez durante o jogo normalmente, tá? Sem precisar de ajuda de ninguém. Então, pra quem não sabe, Slug é isso. O famoso e mais criticado na comunidade pelos mais chorões. O túnel. O que que é o túnel? O que que é Tunneling? O Tunneling é quando alguém sai do gancho e você foca essa mesma pessoa que saiu do gancho. Muitas vezes, dependendo do andar da carruagem da partida, o killer precisa fazer isso pra conseguir eliminar alguém rápido e balancear novamente a partida, ok? Então, quando alguém sai do gancho e o killer ignora a outra pessoa e foca essa pessoa que está machucada, ou até mesmo o cara foi salvo do gancho, o killer já derrubou o outro cara, botou no gancho, mas ele ignora um outro que está próximo dele e vai nesse que tinha acabado de sair momentos antes. Então, o Tunneling é basicamente você focar um sobrevivente que acabou de sair do gancho, basicamente, ok? Outras coisas aqui que o pessoal pergunta bastante. O que que é LT Wall? Muita gente fala errado essa pronúncia. LT Wall ou Jungle Jim, né? São os loopings que contém aos arredores do mapa, basicamente. São aquelas estruturas onde normalmente contém uma janela, uma pallet, se não me engano, duas ou três entradas nela. E a LT Wall é basicamente duas janelas, quase que uma de frente pra outra, uma um pouco mais na esquerda, uma um pouco mais na direita. E o sobrevivente pode ficar pulando essas janelas ali, se o killer não cortar pelo meio, por dentro ali, o sobrevivente vai ficar loopando eternamente aquele looping, ok? Então, a LT Wall são aquelas duas estruturas, uma de frente pra outra, que tem duas janelinhas. Eu vou tentar botar uma foto, ou se não, um videozinho correndo aí. E a Jungle Jim é basicamente aquele loopingzinho que eu vou botar uma foto exatamente aí pra vocês. Onde tem uma pallet, tem uma saída de um lado e tem uma janela, se não me engano, no final do looping ali, tá? E agora vamos para o último aqui. Pode ser que tenha mais alguns aí que eu tenha esquecido de mencionar, mas esse daqui é o último. O que que é o Window Tech? O Window Tech é quando o sobrevivente pula uma janela e o killer vai atrás dele basicamente pulando essa janela também. Só que o sobrevivente ele tem uma certa, tá ligado? Ele já manja um pouquinho. Ele pega basicamente o tempo exato do killer pulando a janela e passa por dentro dele na animação. E o killer acha que ele foi pra um lado e no fim ele já tá do outro lado da check, entendesse? Muita gente, muitos sobreviventes um pouco mais ousados e de mais horas de jogo, mais saca, que joga bastante sobrevivente costuma usar esse tipo de tática pra enganar o killer e ganhar um pouquinho mais de fôlego na perseguição aí, no looping, ok? Bom, espero que vocês tenham curtido o videozinho, creio que eu tenha falado basicamente muita coisa aqui nesse vídeo, muita coisa que muita gente não sabia. Pode ser que com certeza, pode ser não, né? Com certeza faltou mais coisas pra falar ainda, porém, creio que os principais eu tenha citado neste vídeo aqui, ok? Bom, espero que vocês curtam. Não esquece de deixar o like, se possível comentário. comentem aí embaixo se eu esqueci de algum, tá? E se alguém perguntar alguma coisa que eu não falei no vídeo, vocês estão abertos a poder responder essa pessoa nos comentários aí, ok? Bom, grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, valeu, falou e eu fui, tamo junto! Tchau, tchau!